Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgie, sejam todos bem-vindos a esse canal. E olha só, né, quem é que nunca sentiu medo ao acessar o site assustador.com? Antigamente, na internet, antes desse boom das redes sociais, existiam vários sites e blogs com esse conteúdo mais sombrio, medonho, e que por mais que, na maioria das vezes, fosse só uma foto photoshopada, ou um vídeo editado, sim, nós ficávamos com muito medo. Então hoje, eu resolvi fazer um videozinho aqui rápido pra vocês, estou meio sem tempo, mas não queria deixar vocês sem vídeo, falando a respeito de alguns sites que já nos traumatizaram aí na nossa infância e adolescência. Como no vídeo passado eu estava me lembrando dos meus medos de infância, eu comecei também a me lembrar de alguns sites. E aí me veio essa ideia aqui de fazer esse vídeo. Caso vocês gostem, farei mais conteúdos parecidos, beleza? Então, bora para o vídeo. Analisando agora esse site, que coisa mais idiota, né? Mas a gente tinha medo. Quem aqui se lembra do Obaid? A gente já ficava com medo do nome, porque Obaid, ao contrário, né, é diabo. Então a gente ficava já com medo, achando que o cara lá de baixo ia nos visitar à noite. O Obaid era como se fosse um jogo de perguntas e respostas que você acessava através de seu site. E o objetivo era fazer com que o tinhoso revelasse os segredos que o jogador descobriu. Aqui, ó, tem gente que fica assim. Oi, qual o seu nome? E apertar, responder. Vamos supor que tem um amigo do seu lado. Aí você fala, mano, esse cara aqui, mano, ele sabe tudo, mano. Tudo, ó. Se vocês terminarem de escrever, vocês colocam a cedilha. Aí vocês vão escrever a resposta, entendeu? Dependendo do nome do seu amigo. O amigo Gabriel tá aqui do meu lado, então eu vou colocar. O seu amigo Gabriel. Não aparece o que você escreve, né, senão fica na cara. O cara vai ver se você escreveu o meu nome e por quê? Responder. O seu amigo Gabriel. Atualmente o site tá fora do ar, mas ainda assim você encontra esse joguinho na internet, que era todo em flash. Eles deixavam bem claro que se tratava de uma brincadeira e que não tinha nada de mais. Porém, mesmo assim, a gente ficava com medo. Mas e vocês? Se lembram de alguma vez ter acessado o Obaid? Comentem aqui a experiência de vocês. Outro clássico dessa época era o Medo B. O Medo B, na verdade, ele era um blog. E era um blog todo destinado a coisas de terror, mundo sobrenatural e etc. E eu lembro que nele tinha aquela foto da menina do corredor. A clássica foto da menina do corredor. Que era uma montagem que, se a gente vê hoje em dia, tá tão na cara que é uma montagem, mas a gente acreditava mesmo assim. Na verdade não é uma fotografia. É um processo de adulteração pra que a gente possa ver essa imagem aqui como se fosse um elemento em 3D. Menina fantasma no corredor? Mentira! Mas circula pela internet uma infinidade de fotos com supostas aparições de espíritos. E no Medo B a gente encontrava creepypastas. Aliás, foi lá que eu me deparei com as creepypastas pela primeira vez. E a forma que eles escreviam, eu era tão anta. Eu era uma anta. Porque eu achava, a princípio, que se tratava de algo real. Quando eu lia aquela creepypasta do Pokémon que o Ash está em coma, eu achava que aquilo era real. Até dias depois eu descobri o significado de creepypasta. Tinha aquele tipo de conteúdo? Cês lembram daqueles e-mails de corrente? Tinha também no Orkut aqueles scraps que era Oi, meu nome é Samara. Você precisa enviar essa mensagem pra tantas pessoas. Ou então a sua vida será amaldiçoada. Esse aí eu já achava muito estúpido. Nunca acreditei nessa bagaça. Nunca passei pra frente essas correntes. Mesmo já recebendo por e-mail, por scrap, no Orkut. Pelo MSN nunca recebi. E tinham também umas imagens assim, de fantasmas, Slenderman. Que na época, claro, a gente acreditava. Nós achávamos que de fato eram aparições de espíritos, de ETs. De tudo quanto é bicho, de tudo quanto é assombração. Mas podemos dizer que 99% dos casos, meus amigos, era puro Photoshop. Não tinha nada de mais. O psicólogo britânico Richard Wiseman resolveu investigar essas imagens. E explica. 90% das fotos são péssimas. Mas 10% das fotos são bem curiosas. Realmente parecem mostrar algo. Eles também tratavam de vários temas sobrenaturais, true crime, ovnis, lendas urbanas. Ainda é possível cessá-lo, mas as últimas postagens são lá de 2020. Outro site bem marcante nessa época era o Sobrenatural.org. Antes do Assombrado, antes do canal no YouTube do Assombrado, tinha o site Sobrenatural. E eles têm uma história bem interessante. Porque o site começou lá em 2000. Bem no início do ano 2000. Uma época que assim... Ninguém imaginava que a internet chegaria no patamar que chegou atualmente. Então foi algo bem inovador para a época. E o Sobrenatural foi criado pelo Matheus, do Assombrado. Que na época era estudante de biologia. A princípio ele teve uma ideia de criar um site que reunisse coisas legais. Como músicas em MP3, GIFs, imagens, enfim. E a página antes se chamava Absoluto Tracinho HP. E já de início nós tínhamos relatos do mundo sobrenatural. Tópicos relacionados a ufologia, espiritismo e etc. E foi essa parte dos relatos sobrenaturais que ganhou bastante destaque nesse site. E foi a partir de abril de 2001 que o site recebeu o nome Sobrenatural. E o inovador dessa página é que você poderia enviar o seu relato. Coisa que você não encontrava antes em outros sites. E não era como hoje em dia que existem grupos na internet. Ou até mesmo antes que tinham as comunidades no Orkut. Então foi algo que chamou bastante a atenção das pessoas. E já em 2004 eles já tinham mais de 2 milhões de acessos. E você, já tomou um susto no site Sobrenatural? Comenta aqui embaixo. Eu na época gostava bastante do tópico de mensagens subliminares. E vocês? Quem era da turminha otaku dos anos 2000? Turminha fã de anime? Eu sei que vocês vão se lembrar desse site. Mas antes eu preciso explicar o contexto dele. Jigoku Shoujo, também conhecido como Hell Girl. É um anime que conta a história de Emma Ai. Que faz vários pedidos de vingança. Que são feitos através do site Jigoku Tsushin. Resumindo bem, o anime era isso, tá? A pessoa queria se vingar de uma outra pessoa. Contatava o site. Entrava em contato com a Hell Girl. Entregava um bonequinho de palha. Com uma fitinha. E quando você desfazia a fitinha. Ela concretizava o seu pedido. A pessoa que você queria que fosse pro inferno ia pro inferno. Mas de brinde você também ia junto. O que você tem de burro, você tem de burro. Não no mesmo momento, né? Mas esse era o trato. Vá pro inferno! No Brasil, o anime foi exibido no Animax. Lá por volta de 2008. Época maravilhosa de Animax nos anos 2000. E aí a Emma Ai. Que decidia se ela iria realizar o seu pedido. Ou não. E o site de fato existia. E se chamava Jigoku Tsushin. E o layout dele era exatamente igual ao que era mostrado no anime. Só pra deixar a coisa mais dark, né? E eu lembro que juntava várias pessoas em comunidades do Orkut. E comentavam a respeito. E comentavam que iriam acessar o site. E no site, quando você inseria o nome. Aparecia a Emma Ai. E ela oferecia a boneca de palha com o barbantinho vermelho. Isso no site, né? Quando você clicava na boneca de palha. Tinha uns efeitinhos sonoros. Só que aparece uma mensagem de erro. Eu não sei se isso acontecia antes. Porque eu era tão medrosa dessas coisas. Que eu não tinha coragem nem de entrar nesse site, né? Então eu não sei se sempre ocorria esse erro. Que aparecia o número 404. Ou se antes acontecia algo diferente. Não sei, né? Funcionar é que não ia funcionar. E eu lembro que tinha um esquema. Que falavam que o site só funcionava à meia-noite. E aí às vezes ficava a dúvida. Devo entrar no site ao meio-dia? Porque se é dia no Brasil é noite no Japão. Ou devo entrar no site à meia-noite mesmo? Aliás, você já tentou entrar nesse site? Você sabia da existência dele? O Cabuloso era mais um site que também tinha esse conteúdo mais medonho. Como os demais citados aqui. Porém, uma coisa muito marcante dele. Era que você encontrava muitas informações sobre acidentes e outras tragédias. Como fotos, vídeos. Só que eram aqueles conteúdos mais pesados, sabe? Um exemplo disso eram aquelas fotos do acidente que tirou a vida dos integrantes dos Mamonas Assassinas. Dizem que tinha até foto do Kurt Cobain depois de desvivido. Não entrarei aqui em detalhes. Mas reza a lenda que até essas fotos você encontrava lá. Tinha áudio de caixa preta de avião. Eu digo pra vocês. Não escutem esse tipo de áudio. É horrível. É uma sensação muito horrível. Eu fiz isso uma vez na minha vida pra nunca mais. Lembrando que na época não tinha YouTube. Ou o YouTube era mato. Então, a maioria desses arquivos, eles ficavam nesses sites. E também não tinham redes sociais como atualmente, né? Esse conteúdo mais pior você encontrava nesse site cabuloso. Eu lembro quando teve o acidente da TAM em 2007. Que o pessoal no Orkut ficava postando o link. Mas eu nunca clicava porque só de ver as matérias na TV eu já ficava mal. Nunca vi até hoje, mas dizem que eram imagens horríveis. E bom, gente. Esse vídeo vai se encerrando por aqui mais uma vez. Um vídeo rápido. Mas se vocês gostarem do assunto, eu posso fazer mais vídeos relacionados a esse tema. Como eu já mencionei antes. Se você tem algum relato. Ou se você se lembra de mais algum site que eu não mencionei aqui. É só comentar aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau.